Onde mora, ioiô, é pra lá que eu vou, iaiááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Onde mora, iô, iô, é pra lá que eu vou, iá, iá Onde mora, iô, me diga, iá, iá Onde mora, iô, iô, me diga, iá, iá Outro dia eu me dizer que lá no canindé Mas ninguém quer me dizer onde mora, iô, iô, e quem é Onde mora, iô, 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 é pra lá que eu vou, iá, iá Onde mora, iô, 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 é pra lá que eu vou, iá, iá Onde mora é tu me diga ir a quedar Me disseram que na feira Pega boneca o valentão Cabeçada na cara Colocou boneca nos cascos Onde mora é o uuú já tá lá que eu vou ir a quedar Onde mora é o uuú Onde mora é o uuú É pra lá que eu vou, iaiá Onde mora, ioiô Me ensinaria Anda torto, passa o arco Na mão leva um mirimbal Fala pouco, olha de lado E no peito patuar Onde mora, ioiô Onde mora, ioiô É pra lá que eu vou, iaiá Onde mora, ioiô É pra lá que eu vou, iaiá Onde mora, ioiô Me ensinaria Acho que já sei quem é Também já ouvi falar Você o que quer com ele Se posso lhe assuntar Onde mora, ioiô Onde mora, ioiô É pra lá que eu vou, iaiá Onde mora, ioiô Onde mora, ioiô É pra lá que eu vou, iaiá Onde mora, ioiô Quero com ele treinar Onde mora, ioiô Onde mora, ioiô É pra lá que eu vou, iaiá Onde mora, ioiô É pra lá que eu vou, ioiô Onde mora, 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 ioiô Obrigado.